E aí galera, beleza? Vamos então aqui pra mais uma missão de GTA San Andreas, né? Fazer a missão novamente no Wuzi. Fazer a missão de novo, sem o colete, meu. Eu tô economizando demais. Não falta. O que? O que ele falou aí, mano? A A-Kong enviou uma palavra? A família de crime vietnamense, os Da Nang boys, estão preparando para se mudar para os Estados Unidos. Isso pode explicar o atalho do tríadio de flutuando. Pode haver algum problema. Ele não sabe falar? A courier deixou-a em uma caixa no aeroporto. É o mais importante para a situação em casa. O cara só come! Oh, eu posso fazer isso! Ah, eu te faço falar! Ele é um chão de montaíno? Não, um amigo meu pessoal. E menos provavelmente de tirar a atenção dos Da Nang boys. Ok. Cadê o CJ para dar um jeito nesse cara agora? Fazer... Fazer ele falar. O cara só fica rosnando? É... Pegue o carro no estacionamento do aeroporto. Tá bom. Vou pegar esse carrinho aqui, né? Tá melhor, né? Tá em melhor estado. Oh, deixa eu sair daqui. Tem um cara ali com a K-47 na mão. Essa gang aqui é pesada, hein? Dessa cidade aqui é pesada mesmo. O tamanho das armas que os caras andam na mão? Que isso? Não sei se tem necessidade disso. Mas beleza. Então tem que pegar o carro do Luzi no estacionamento. Tá bom. Vamos lá então. Ah, não tem que chover. Tem lá pra jogar essa chuva. Opa, opa, opa. Esse jogo que tá tendo também é bem chuva, né? A minha opinião. Vou gostar de ensinar. Nossa. É bom. Aí é, pode ir pra mim. Tem certeza não vai, né? Mas eu lembro. Ah, é mesmo. Vai tomar uma tomarela ali em cima ali. Não sei se dá pra você ver. É, deve dar pra vocês ver. Vai tomar pra vocês ver. Então vai tomar uma tomarela ali em cima ali. Eu vou ver o que torre aquilo que pôs. Aí passou chuva, maravilha. Isso que eu quero. Sem chuva! O carro corre muito, hein? Aê, passou chuva, maravilha. Voltando Esse é o carro do Uzi, cara Nossa, mas que colanguinho feio pra caramba Ah, cara Sai daqui, ô O nome da gang do cara é Uzi Danang Acho que é esse o nome Não sei se é esse mesmo nome Diferente o nome Agora tem que fugir, então, né Uma emboscada, vai ter várias Cada um ali já, ó Academia, não tem Snipe Ah, só tem essa arma, meu Na missão passada eu perdi todas as armas Deu mó merda, meu Perdi todas as armas na missão passada Não gostei nada daquilo Aquilo era a hora de eu receber um telefonema Quem não viu aí, vê a missão passada aí Antes dessa daqui Vocês vão ver o que aconteceu Cada coisa, né Mas beleza, eu recupero aos poucos Ah, olha os caras de moto ali, mano Tá me esperando Não, não pode Ah, não bate o negócio Olha só, vai dar tiroteio Se atirar no meu carro Não atira não Ó, tá me seguindo Tá me seguindo Ah, mano Me faz perder a paciência com você, não Sai daqui Passa reto Cara chato, mano Vai morrer A polícia O Uzi tem tantos empregados lá Cara das gangues lá Porque ele ajuda pra um deles Vai pedir pra mim, cara Deixa eu na minha quieta Vira aí, mano O cara quer passar reto já Ó o outro Ah, o que é isso aqui atrás, cara O cara quer sair voando de moto Ah, começou da neblina agora Pô, vai ter mais cara na frente ainda Com certeza, mano Pode saber Tá muito calminho Ó lá, ó lá, ó lá A marquinha vermelha vindo pra cima Se for só aquele carro ali Tudo beleza, né Ah, ó lá Outra marca vermelha no mapa Ó lá, outra vindo pra cima Ah, sai, cara Não, não toma, não Não toma, não tomba Tombada é a merda aqui, meu Tombada não dá muito certo, né Por que esse cara tá me seguindo ainda? Esse cara de novo Ele subiu na moto Ele tá me seguindo de novo Eu tinha que sair E aí, tá me seguindo de novo Aí, ó Aí, ó Isso é bom demais Vou querer ser muito bonzinho com o cara Vou querer ter violência aí, o negócio Tá nisso Tá vindo atrás de mim, ó Nossa, esse corte atira em mim, mano Tô trabalhando aqui, ó Tô trabalhando aqui, ó Fazendo serviço aqui De gank aqui Os caras tá atrás de mim Ô, beleza 6 mil, olha só Tá aumentando cada vez mais o dinheiro do CJ, mano Cada missão tá aumentando A missão passada foi 5 mil Essa agora foi 6 mil A próxima Não sei quando vai ser Deve ser mais, né Então é isso aí, pessoal Mais uma missão de GTA San Só colhida, beleza Vou parar aqui já pra comer Porque minha gordura tá em zero Tá zerada Então é isso aí Até a próxima missão Até o próximo vídeo E falou